Olá, amigos, familiares, fãs, galera, cheguei em BH ontem, fiz o teste do Covid, testei positivo, tô bem, assintomático até agora, então um grande abraço aí, que corra tudo bem. Olá, amigos, familiares, fãs, galera, cheguei em BH ontem, fiz o teste do Covid, testei positivo, tô bem, assintomático até agora, então um grande abraço aí, que corra tudo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.